Nesse vídeo você vai conferir uma forma simples, fácil e rápida para configurar o volume do toque, notificação, volume, mídia e sistema do celular Samsung Galaxy M14 5G. Sou Ederson William, você está no canal Descomplicando e bora aqui para mais um super tutorial. Você vai fazer o seguinte, se você for pelas configurações, você também acessa essa área, mas ela é mais demorada, ela é mais longa, por quê? Você tem que clicar para cima, acessar as configurações, procurar aqui nas opções vir em som e vibração, vai ter outras opções, toque, som, som, você pode vir em volume e acessar aqui o volume do toque, da mídia, das notificações, do sistema, entre outras opções aqui. Só que eu não quero vir por aqui, já vou seguindo mostrando para vocês esse super atalho que você tem, que é uma função muito rápida. Se você vem no botão volume e aperta uma vez para cima, ele vai subir o volume, normalmente. Se você aperta aqui para baixo, ele vai descer o volume. E se você clica aqui, para cima ou para baixo e vem em qualquer momento nesse ícone, você também desativou, fez até um ícone aqui, desativou essa questão desses volumes. Tem que voltar aqui e apertar de novo. Só que poucas pessoas clicam justamente nos três pontinhos que aparecem naquela tela que eu mostrei. independente do botão volume para cima ou para baixo, aparece três pontinhos e nessa opção escondida, você já tem um acesso rápido às configurações do volume. Eu já vou mostrar para vocês. Vamos combinar assim. Se você gostando muito desse vídeo, não esqueça do like e também de compartilhar com outras pessoas e também de deixar um super comentário. Essas ações, apesar de simples, mostram ao YouTube que esse é um conteúdo de qualidade que você gostou, do conteúdo que ele pode colocar em evidência, subir aí o conteúdo para mostrar para mais e mais pessoas. Então, conto com você. Beleza? Vamos agora usar a opção. Eu vou clicar aqui no botão volume mais e temos os três pontinhos. Cliquei nele, já aparecem essas opções onde eu tenho todas as configurações. Elas vão sumir. Então, você tem que ser rápido ali para mexer. Então, olha o que eu vou fazer. Cliquei para cima, três pontinhos. Olha como é função rápida. Tem o primeiro ícone. É o ícone de sistema. Eu baixo os volumes do sistema, aumento os volumes do sistema. Esse segundo, notificações. Deixo notificações ao médio, deixo desativadas, deixo ativadas e com volume máximo. Toque, deixo sem toque, silencioso. Subo a opção do toque até metade. Deixo todo o toque aqui, o toque na opção mais alta. E por fim, mídia. Também pego aqui a mídia, deixo sem mídia, deixo aqui com o volume máximo de mídia e a qualquer momento ainda toque em configurações e acesso rapidamente àquela tela que eu mostrei lá no início. Então, com certeza, é uma função rápida. Com certeza, é uma função que vale a pena saber e utilizar aí no dia a dia. Vai aparecer aí na tela para vocês outras dicas de vídeos. Aí também, recomendações. E a nossa playlist onde você pode conferir dicas, truques, funções e recursos, maratonar esse conteúdo e aprender mais e mais. Gostou do vídeo? Não esqueça de fazer o compartilhamento com mais pessoas. E até a próxima! E até a próxima!